Acontece nesta sexta-feira, dia 25, um evento especial, o Dia do Maracujá, onde os agricultores da nossa região vêm aprender por meio de palestras técnicas de manuseio e manejo do cultivo dessa fruta. A Prefeitura está promovendo o evento através da Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com a UNIR. A UNIR disponibilizou para a Secretaria Municipal de Agricultura três palestrantes, na verdade que são três professores da instituição, que é o professor Emanuel, o professor Evandro e a professora Dauza. São os palestrantes que vão palestrar lá no dia, abordando as culturas, entratos culturais do Maracujá-Zero, pragas e controle e doenças e formas de controle. E além disso, o nosso Secretário Municipal irá falar sobre a viabilidade econômica do Maracujá-Zero. Qual que é o local, você tem que fazer a inscrição, quais são os detalhes? A forma é livre, quem querer ir ao evento é aberto, entendeu? E assim, vai acontecer nesta sexta-feira, dia 25 de 10, a partir das 7h30 da manhã. Aí quem for, vai ter o café da manhã, recepção, marcada para 7h30 e vai ter o almoço, linha 172, quilômetro 14, lá do sul, na propriedade do seu Aparecido Marino. Os produtores que estiverem assistindo a palestra, que solicitar assistência técnica por parte da Secretaria, eu sou um dos técnicos que faço acompanhamento na área do Maracujá. E assim, a gente incentiva, porque é uma planta que apresenta aí uma boa receita para o produtor, é uma cultura viável, é economicamente viável. E assim, pelo que vem a acontecer aí no futuro, vai ser uma boa alternativa aí de fonte de renda para os produtores. que a gente vai buscar aí, por exemplo, com a construção do SEASA, que vai ocorrer em Rolim de Moura, está agregando valor à produção. E assim, é importante por esse lado, porque incentiva a produção.